Olá, olá! Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos aqui iniciando nossa segunda videoaula. Na verdade, hoje vai ser uma aula até um pouquinho mais rápida, que é a conclusão, na verdade, do que ficou faltando do assunto da última videoaula. É a aula do nono ano, que fique bem claro, para a conclusão da aula do nono ano. Então, hoje eu vou estar fechando o capítulo 2 com vocês, tá bom? E assim, a gente está falando aí da questão da globalização, vimos vários aspectos, aspectos positivos, aspectos negativos, e hoje eu vou concluir falando de alguns aspectos negativos aí da globalização, né? E um deles, um desses aspectos negativos, é a questão relacionada ao tráfico humano. Isso mesmo, gente, tráfico humano. Nós estamos aí, século XXI, e ainda é algo que acontece, ou seja, as pessoas são tratadas como mercadorias. Isso é muito mais comum do que a gente conhece. É um trabalho escravo mesmo, as pessoas são negociadas, as pessoas são vendidas, e isso se deve, principalmente, a questões sociais e questões econômicas. Ou seja, pessoas que vivem em países onde a situação econômica é muito ruim, essas pessoas, devido à questão da globalização, ficam sabendo, olha, países na Europa têm uma situação muito boa, países na Ásia, e, claro que, assim, não são todos os países da Ásia, e acabam tendo aquela ilusão que, poxa, eu vou para esse país, para tentar ter uma vida melhor, porque no meu aqui eu não estou conseguindo. A gente viu que existe aí uma questão do fluxo migratório forçado, ou seja, muitas pessoas saem do seu país de origem, não é porque elas querem, não, é porque elas são forçadas a isso, por vários fatores, questões econômicas, religiosas, sociais, falta de recursos naturais, e isso aí acaba fazendo com que essas pessoas, elas topem fazer qualquer coisa para sair do seu país de origem. E aí é que entram aqueles que se aproveitam da miséria, da pobreza dos outros, e acabam explorando essa miséria para ganhar dinheiro. E muitas vezes acabam, assim, pegando essas pessoas, contando as histórias mais mirabolantes, dizendo que vão levá-las para um país, e quando elas chegarem lá, que vai estar tudo arrumado, vai ter emprego, vai ter onde morar, e, na verdade, não é isso que acontece. E, além disso, tem aquelas pessoas que tentam, por conta própria, elas saem do seu país de origem e tentam entrar de forma ilegal, dentro de um país onde as condições de vida são melhores. Isso é muito comum para pessoas que saem do continente africano, tentando chegar à Europa, até de alguns países asiáticos também. Aqui na América, nós temos, assim, a gente aqui no Brasil viveu, né, recentemente, a questão dos venezuelanos devido à situação caótica que a Venezuela enfrentava, os venezuelanos tentando entrar, entrando aqui no território brasileiro. Tem um exemplo clássico na América também, que são os mexicanos que tentam entrar nos Estados Unidos, muitos conseguem, e acabam, assim, chegando lá, mas vivendo da forma mais precária possível, e tem aqueles que não conseguem. Muitos acabam morrendo no meio do caminho, são deixados, são abandonados por aqueles, né, que dizem que vão levá-los, que vão fazer acontecer. Na verdade, essas pessoas são enganadas. E a gente já cansou de ver aí cenas muito tristes, né, de pessoas que são encontradas mortas, pessoas que são abandonadas, adultos, crianças, idosas, enfim. É uma situação que, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. Essa questão do tráfico humano. Outra coisa também relacionada e tem a ver com a globalização, aí já tem, assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. É a questão da cultura. Como a gente vive num mundo globalizado hoje, é uma facilidade muito maior de se conhecer a cultura do outro. Isso é muito bom, isso é positivo. As pessoas que conseguem conhecer a cultura dos outros, as pessoas acabam ganhando muito em conhecimento e acabam respeitando a cultura dos outros povos também. Acabam respeitando a diversidade cultural. Isso é muito importante, porque existem pessoas que, ah, essa cultura é inferior, pensa dessa forma, né, erradamente. Essa cultura é inferior, essa cultura é superior, isso não existe. Toda cultura é importante, toda cultura precisa ser valorizada. Então, o conhecimento de outras culturas é muito interessante. Porém, existem algumas sociedades que acabam fazendo com que a cultura de outros povos acabe influenciando demais a sua população. E isso acaba fazendo com que haja uma desvalorização da cultura local, em detrimento a outras culturas. Esse é o lado ruim da história. Porque todo país que pensa um dia se tornar uma nação desenvolvida, esse país precisa valorizar a sua cultura, quer a sua história. Então, toda sociedade que não valoriza a sua história, não valoriza a sua cultura, é uma sociedade que futuramente vai ter muitas dificuldades para chegar ao desenvolvimento. Nós temos exemplos aí de povos que sofreram a influência de outros, deixaram a sua cultura de lado, a cultura externa acabou fazendo com que a cultura local fosse esquecida, e esses países acabaram tendo uma dificuldade, ainda tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver. E também, ainda em relação a isso, e a questão da religiosidade também. Há hoje também uma questão de intolerância religiosa muito grande. Isso acontece muito no mundo, ou seja, aquela questão de achar que uma religião é melhor que a outra, que uma religião é inferior à outra. Isso aí se deve também ao conhecimento, ou seja, algumas pessoas conhecem uma religião, acho que essa religião é diferente da minha, então ela é inferior. Essas coisas não podem acontecer. Deve-se haver um respeito, ou seja, cada um tem o direito de escolher a religião que acha mais interessante para si. Então, isso daí é algo também influenciado pela globalização. Ou seja, a globalização, ao mesmo tempo que ela informa e as pessoas conseguem absorver as informações de forma positiva, se essas informações não forem trabalhadas de uma forma cuidadosa, essas informações podem influenciar de forma negativa. E um problema hoje muito grande em relação às sociedades, isso no mundo, é a questão da intolerância. Muitos conflitos, muitos problemas estão acontecendo no mundo devido à intolerância e principalmente à intolerância cultural, ou seja, a falta de respeito a determinadas culturas e também a religiões, que forçam até pessoas a ter que deixar o seu país de origem porque são perseguidos, porque escolheram a religião tal. E um país não é predominante. Então, elas acabam sendo... Ou escolhem uma ou outra religião, vão ter que sair do país. Isso também acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Tá bom, gente? Então, assim, galera do nono ano, essa aula ia ser bem rápida mesmo, porque é mais uma conclusão do que já estava sendo... do que já tinha sido falado, né? É a conclusão do capítulo 2. Então, eu queria que vocês só terminassem, fizessem as atividades do livro das páginas 410, 411, 412 e 413. Tá bom, pessoal do nono ano? E aí, o que vai acontecer? Minha próxima videoaula, eu vou fazer uma aula só de correção de exercícios. Os exercícios que eu já tinha passado na aula, na última videoaula, que eu estou passando hoje, e também os exercícios da revisão que estão na plataforma, mesmo corrigindo na plataforma, eu vou fazer um comentário sobre esses exercícios aqui. Então, seria muito importante que vocês acompanhassem a próxima videoaula, que vai ser uma aula voltada só para correção de exercícios. Tá bom, gente? Então, assim, que vocês façam as atividades todas que estão sendo passadas aí por mim, pelos outros professores, que vocês aproveitem esse tempo em casa para que vocês consigam estar aí tendo um ganho de conhecimento, aproveitando tudo que está sendo feito para vocês aí com muito carinho. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.